Bom, o Davi lamentou ter perdido a liderança para Giovanni e disse Caraca, segunda vez na trave, bati na trave de novo Pois é, é o que a gente está falando aqui, o menino não tem sorte A Alane durante a madrugada também estava lá na sala Trocando uma ideia com o pessoal e tal E aí ela falou, a ordem não era difícil, era só rapidez Sabe quando o quebra-cabeças não faz sentido na tua cabeça e o quebra-cabeças não fecha? Quando eu entendi, já era tarde E a Beatriz falou, olha, é, não era para ser Aí o Davi seguiu se lamentando, galera O Davi seguiu se lamentando e falou, bora para cima, né? Amanhã é prova do anjo e a Alane, mas parabéns, Davi Aí o Davi na trave de novo Ele falou, agora é na sorte Com sorte eu estou ruim nesses dias Mas foi bem, foi bem, disse o Davi ali No quarto O Bim estava lá E falou, PQP Tenho que ter sorte na prova do anjo E a Fernanda, tem que focar no anjo, pô Tem que tentar trazer para cá Amanhã a Raquel tem que pegar o poder Por enquanto, está dando tudo certo Raquel ganhou mais mil agora Está com diferença do Alegretti Tem que ganhar amanhã Provavelmente, nesse cenário que a gente está vendo Raquel deve comprar o poder aí Vamos ver se isso vai acontecer Amores, por favor, vamos deixando o like aí, por gentileza Ajuda demais aqui na divulgação da nossa live Vai tomar o riso aqui, pô É sexta-feira de manhã Mas deixa o like aí, por favor Tô ficando sem voz dessa pô Tô ficando sem voz dessa pô